E tem 119, 120, que ficou pendente aí, a gente já começou o julgamento dele. 119, nós começamos, 120 é outro da mesma empresa. Bom, diante das ponderações do doutor Cleberson, eu vou alterar o meu voto e encaminhar no mesmo sentido da LRJ, no acordo de impugnação, no sentido de que haveria o comparecimento do contribuinte a suprir a falta de regularidade da intimação, ou melhor, a comprovação de ciência com a juntada do AR no processo. Porque quando se verifica a forma como foi feito o relatório fiscal complementar e a própria estrutura dos ARs que foram gerados, se identifica que foi enviado diversos relatórios fiscais complementares, diversos autos de infração, notificações de lançamento, numa mesma correspondência. E se o contribuinte, num processo no qual ele era principal, ele era o contribuinte, se esses três, que é a sentimental, do Zerá e Brasileira, eles se defenderam naqueles outros processos e se foi enviado numa mesma correspondência, significa que eles tomaram, de fato, ciência e que, ao comparecer lá, a falta de regularidade de demonstração da ciência no processo restou suprida. E, então, isso significa que as alegações que foram veiculadas nos recursos, elas são apreciadas e, como todos já fizeram as mesmas alegações, elas se aplicam, já foram rebatidas no meu voto. Uma única coisa que eu gostaria de acrescentar é que, em relação àquela alegação, que é uma juntada de um acórdão da DRJ, lá de Belém, que eu até coloquei aqui, né, de que, como é que eu falo, desnecessária evidenciação da inconsistência do raciocínio veiculado no acórdão de culminação, eu acho que é interessante, então, agregar que, de qualquer forma, eu vou retirar esse trechinho e colocar, de qualquer forma, a falta de notificação de solidariedade não lhe seja anulidade em relação aos sujeitos passivos cientificados, como já é explicitado. Até já tinha, no meu voto, trazido essa tese, e essa é a mesma tese que mostra que a DRJ, ela foi além. Ela não precisaria anular integralmente, mandar refazer tudo. bastaria determinar a intimação dos que faltaram, fazer um relatório de escopo implementado. E, então, sobre aquela questão dos terceiros, que também perguntou o Dr. Cleberson, nesse caso concreto aqui, eu até coloquei no meu texto, na hora que eu li, eu tive a impressão errada, mas ele está correto aqui, sobre grupo econômico, a minha redação, eu peço que localizem, está lá na página, é, cadê? Qual o número é? Estou chegando lá, longo demais de volta. Vamos achar. Na página... aqui... na página 32... eu coloquei... de qualquer forma, a fiscalização não imputou apenas o artigo 124.1, mas também disposto no 30, e esse fundamento no 2, do 124. Então, na minha redação original, eu já estava destacando isso. Na hora que eu li, eu fiquei com a impressão que eu tinha dito que ele não tinha imputado, mas é que ele não imputou apenas. Então, o meu voto, como os senhores estão lendo aí a minuta nesse trecho, ele já falava que o lançamento imputou o 124.1 e o 30, que está fundado no 124.2. Então, ainda que o artigo 30.9 não possibilite o lançamento por solidariedade em terceiros, o 124.1 possibilita por interesse comum. E, no meu entender, como eu já explicitei antes, é evidente o interesse comum. E, por fim, sobre a questão do resultado aqui, quando se fala cancelar o lançamento relativo às aquisições anteriores ao início de vigência, e o lançamento das contribuições previdenciárias, doutora Miriam, tem que vir por lá mesmo, porque essa decisão, essas decisões ali, elas não tratam sobre contribuições de terceiros. Doutor Pia, me parece que, seguindo essa linha de que houve a intimação para a apresentação de impugnação, não é isso? Isso acarretaria, aqui no recurso, a não instauração do litígio, o que impossibilitaria o exame do mérito do recurso dos três solidários, que seria Cimental, Guzerá e Brasileira. Então, a consequência dessa linha... Não, mas se me permite, quando eles não apresentaram impugnação, correto? Se eles não apresentaram impugnação, e outros solidários apresentaram, inclusive se discutiu essa questão essa questão... Ah, é, em relação a eles, não, né? O senhor tem razão. Em relação ao vínculo deles, não foi discutido pelos demais, embora o principal tenha dito, mas para anular. Então, é não conhecer em relação a essas... Isso, me parece... Ou então conhecer, e aí, preclusão, aquela velha discussão, mas me parece que não seria correto entrar no mérito. Porque não instaurou o litígio quanto aos três. O recurso, ele é tempestivo, mas como não instaurou o litígio, a única alegação que poderia ter sido trazida seria a respeito da tempestividade. E aí, excluir também esse adendo no sentido das aquisições anteriores ao início da vigência. Doutor Piero, desculpe que o senhor está reformulando o senhor as conclusões, mas é... então, é porque agora fiquei com uma dúvida do que o senhor falou, do que o doutor Matheus falou, existe algum responsável solidário impugnou? algum solidário, responsável solidário que tem impugnado? Independentemente da questão da afirmação. Nenhum. Nenhum. Então, todos que apresentaram... Eu tinha entendido que como eles entram, eles entram em... eles aproveitam as alegações anteriores, mas as alegações anteriores sobre grupo econômico efetivamente não teve. Esse é um detalhe. As penícias da imposição solidário. a não ser que se entenda que aquelas alegações de certa forma, eles aproveitam. As alegações do principal. Eu disse isso até em relação à solidária coqueiro. Sim. porque a coqueiro ela não estaria nesses três que eu levantei a questão da... da... que não teria apresentado impugnação, né? A coqueiro seria uma quarta solidária que pelo recurso só estaria conhecendo o recurso dela e negando o provimento. É. Quanto à solidariedade. Sim. Mantendo o crédito do mesmo modo do principal. Nas mesmos termos do principal, do devedor principal. Só na vigência da lei 10.256 além dos terceiros. Porque na impugnação o que foi alegado? Olha. Na impugnação da Amazônia foi a questão da sujeição passiva e o mérito da base de cálculo. Então, se eles entram encontrando o processo na situação em que se encontra, eles poderiam trabalhar essas duas questões. Só que a sujeição passiva ela foi no recurso da Amazônia direcionada mais no sentido, na impugnação da Amazônia direcionada mais no sentido de que não poderia ser feito o lançamento, haveria nulidade do lançamento da forma como o seu foi feito e daí aproveitaria para a Amazônia. Pelo menos eu assim interpretei. a não ser que se entenda que como eles alegaram de certa forma, eles se aproveitam. consideração operações comerciais estranhas aos objetivos sociais, a constituição do débito relativa à contribuição sobre a comercialização do clínico do débito do jantar. A solidariedade é necessária para manter a exigência de terceiros. Terceiros? Não. Terceiros não. Terceiros não. Não, porque se não é conhecido... não, em relação à solidariedade, em relação aos responsáveis, se não é conhecido, eles sofrem as consequências do resultado, né? a solidariedade da contribuição previdenciária, ela tem um fundamento e para os terceiros tem que ter um fundamento adicional. como fica seu voto, Pinheiro? Então, acho que eu vou manter essa linha, assim, acho que, como eles alegaram, de certa forma, aproveita. Teve toda uma preliminar lá, falando do grupo, e o meu voto vai ficar da seguinte forma, ao final. em relação aos recursos voluntários das empresas da Amazônia, Indústria e Comércio, Coquejo, Indústria e Comércio, rejeitando as preliminares, o voto por conhecer e dar esse pavilhão provimento. Eu vou conhecer de todos e dar parcial ao provimento para cancelar o lançamento das contribuições previdenciárias relativas às adquisições anteriores ao início de vigência da 10.256 de 2021. Cléber, Cléber, Cléber. Então, se não há prova, se está definido que houve intimação doce ou intimação de todos os corresponsáveis e não apresentar impugnação, não instaurou litígio para eles. Eu tenho que manter a coerência dos meus votos. Mas eles não pegam o processo na situação em que ele está? e se a da Amazônia alegou essas questões, por que não eles não podem aproveitar os argumentos da Amazônia? O revel não entra no processo na situação em que ele se encontra? Mas aí, no caso, ele não é revel, porque ele foi intimado, não? Não apresentou impugnação. Porque não apresentou impugnação, mas se ele pode apresentar recurso e vai pegar o processo na situação em que ele se encontra. Então, não tem vericular as alegações que a Amazônia fez quanto ao grupo, ou não pode? Então, não tem o estado em que se encontra, porque o estado em que se encontra é justamente a impugnação, porque ele foi intimado. Se eu considero que ele foi intimado, o estado em que se encontra é a intimação para apresentar impugnação. Gente, mas a declaração do provento parcial para o principal aproveita eles. Isso aproveita, mas não porque ele pode participar do processo. Aproveita porque ele é solidário pelo crédito. Se o crédito vai reduzindo, por iniciativa do processo do servidor principal, ele vai aproveitando, mas não porque ele está participando do processo. É, efeitos práticos. Então, no caso dele, ele vai não conhecer. Então, para manter a coerência, se nenhum dos responsáveis, se todos os responsáveis tributários foram intimados. Foram intimados. E não apresentaram impugnação? Ou ao menos os que foram intimados não apresentaram impugnação, esses não podem apresentar recurso voluntário, ainda que sejam intimados da decisão de primeira instância. Mas eles podem aderir aos argumentos da impugnação apresentada, porque eles encontram o processo na situação que se encontrava. Eles não podem aderir aos argumentos de que foram intimados. Mas eles foram intimados. para apresentar impugnação. Eles poderiam até falar eu concordo com a impugnação do fulano, mas o Estado não concorda sem impugnação. Não, eu não concordo. Mas seguimos. Não, não, peraí, Pinheiro. Não, peraí, peraí. Eles não participaram do processo desde o início. Se não participou, eles são intimados só para poder tomar ciência, porque eles são solidários, mas não porque eles apresentaram impugnação. Mas eles podem apresentar recurso? Não, não podem mais. O processo encerrou para eles. O rito do PAF, ele é muito claro. O litígio se instaura com a impugnação. Sim. Mas eu estou aplicando fisiciariamente o CPC, não se aplica o CPC? Não, não. Não, você tem o PAF? Eu não entendo. Nesse ponto, o PAF não é omisso. Não é omisso? Não. Tanto é assim, doutor Pinheiro, o senhor se lembra daquela portaria da pluralidade de sujeitos passivos? Sim. E que passou para o decreto, se eu não me engano? Tá. Se aí não seria aplicação subsidiária. Então, meu raciocínio, se não há essa aplicação subsidiária, não serve. Ao menos naquela portaria, no decreto, não tem essa aplicação subsidiária, porque diz que... se não houver aplicação... Agora, como disse o doutor Matheus, os efeitos práticos da redução do crédito, tudo que acontece com o crédito por outro, qualquer um, os outros coobrigados, sempre aproveita aquele que... Os demais. Os demais. Isso não há dúvida. Mas não porque a E.N. não autoriza ele a participar do processo. Sim. Então, volta para não conhecer de fato, só julgar o do principal, e... Então, não conhecer dos recursos apresentados pelos solidários. É. Então, você só vai aceitar o agudo principal e dar provimento parcial para excluir as contribuições relativas a contribuições previdenciárias para o período anterior, até a início da vigência da lei 10.256, certo? Isso. Então tá. Não é, Dr. Cleberson. Então, acompanho, né? Acompanho. Bom, então, no caso, não existe mais a discussão de grupo econômico, não é isso? Não. A discussão de grupo econômico, ela se mantém na preliminar... Do próprio contribuinte. Do próprio contribuinte, que é aquele argumento inicial que eu rebati, que eu entendo que não há nulidade e aqui, ó, grupo econômico, tá lá na página 15. A argumentação não ataca o lançamento efetuado em face da Amazônia. Localizou? Se mantém nesse ponto. Tá. Sim, porque senão concordaria pelas conclusões em razão da nossa divergência teórica, mas aqui, no caso, eu entendo que não há distinção aqui, não impacta. Então, eu estou de acordo também, presidente. O problema só, Matheus, é observar a suma do doutor Pi... Assumar a emenda do doutor Pi... É, tem... E a emenda tem que ser reestruturada, né? Vamos lá. Porque acompanhando assim aí, na emenda lá, eu creio que o doutor Pi... fala do artigo 30, né? Não, não. Mas daí a emenda tem que ser reestruturada de acordo com a foto. Vai mudar isso. E se não muda, essa parte é suprimida. É porque essa discussão caiu por perto. O voto já foi pra cima, já foi pra baixo, eu tava... Então, Raíde, vota, por favor. Eu acompanho. 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 Ficou da seguinte forma, pay attention. A quase um esforjado por unanimidade de votos rejeitaram as preliminares e no mérito dar progumento parcial o recurso voluntário apresentado pelo contribuinte para excluir o lançamento relativo a contribuições previdenciárias relativas às aquisições de produção rural anteriores ao início da vigência da lei 10.2.5. no mês de 2001. Por unanimidade de votos não conhecendo os recursos apresentados pelos responsáveis solidários. Alguma observação? É que eu que tinha que redigir, né, Pedro? Ah, sim. Coloquei a reestrutura aí na hora. Então tá ok. O outro, 120. É igual? 120. Vamos abrir. 120. Vai, travou? 120. aqui. Só um instantinho que ele não está respondendo. Respondeu. Ainda não. O meu word tá pensando. foi. Nesse daqui é a mesma a mesma questão. Ele envolve comercialização de produção rural de 12 de 2001 a 8 de 2002. É uma outra NFLB. Tem como principal também a da Amazônia. A mesma questão de discussão de grupo econômico tudo. Sugestão passiva. Todas as considerações. Podemos ir direto para a tabela. E nas tabelas se verifica que houve relatório fiscal complementar e não houve impugnação complementar também pelo solidário. Isso significa que é não conhecer. E se tem a mesma discussão em relação ao recurso voluntário da Amazônia. o meu voto também inversa sobre a questão do mandato de procedimento fiscal, desconsideração da pessoa jurídica, grupo econômico. Aqui, como no recurso ele tratou de duas matérias a mais, que foi base de cálculo de frete, que era algo que havia na impugnação desse processo e ele recuperou nas razões de recurso voluntário. eu agreguei a seguinte argumento. A apuração da base de cálculo a partir da aquisição pelo recorrente de produto rural de pessoa física foi aferida indiretamente em razão da não apresentação da documentação comprobatória solicitada, não vindo a alegação de que vendas mercantis efetuadas por terceiros teriam sido englobadas, eis que apurou a aquisição a partir dos elementos probatórios vinculados ao devedor principal disponíveis, cabendo a recorrente apresentar prova em contrário que não ocorreu. Também sobre a alegação dele de frete em relação às contribuições a envolver frete, o recorrente não apresentou prova do alegado fato impeditivo e os fazendeiros terem que se responsabilizado pela contratação e custeio do transporte, sendo fato notório como asseverado pela autoridade de jogadores de primeira instância que a prática comum na região de autuação do recorrente é de comporador pagar pelo transporte de animais das fazendas para a unidade frigorífica. Então, a conclusão em face do recurso voluntário apresentado pela empresa devedora principal não merece reforma a decisão recorrida. A dos recursos voluntários dos responsáveis é não conhecer o mesmo sentido do outro voto. aqui eu negar aprovimento em razão desse lançamento ele é a partir da competência 12 2001 2001 a 8 2002 daí não dá aquele outro caso. Cleber então poderia sintetizar então rejeitar os preliminares e no MEP negar aprovimento e por não conhecer os recursos apresentados pelos responsáveis solidários. Negar aprovimento ao recurso do contribuinte do depredor principal. Acompanhe. Matheus? Acompanhe. Pedro? Aide? Rodrigo? Acompanhe. André? Acompanhe. Por unanimidade de voto de casas preliminares não merece negar aprovimento ao recurso apresentado pelo contribuinte e por unanimidade não conhecer os recursos responsáveis solidários. Agora os IPR é o 164. O 164 era de quem? Pinha também? Quem que é o 164? Marlene. Tinha uma Marlene minha. Vamos ver se é... É sua, sim. É. O doutor Cleberson ficou com vistas de mesa. foi. O que era mesmo? Nossa, agora eu já nem lembro. É, presidente, esse não há condições de eu... Não tem? Ou ele vai ter... É, precisaria mais tempo para me entender, né? Para me analisar. Então, vamos fazer vistas dele? Eu acredito que pelo tempo disponível, né? Da sessão, seríamos focar em outros e esse poderia ficar com vistas. Ok. Então, 64 vistas. O relator voltou para o negar, não foi, Pinheiro? Ah, ele está abrindo aqui. Só tem que... Tá bom, 181. O meu ojo está devagar. 181. Agora, rejeitar a preliminar e negar provimento. Tá, vai ficar com vistas. Rejeitar a preliminar e negar provimento. Ok. O 181 e o 182 que a gente estava terminando de votar, Pinheiro, começamos a votar quando você resolveu o analisamento. Isso. Esse daí eu verifiquei e, em face da decisão aqui, eu cheguei à conclusão de que o poceiro é o recorrente. Não são os índios. As terras estão dentro de uma reserva indígena e, na verdade, quem vendeu para o atual proprietário que fez a declaração do ITR e que se é o recorrente aqui, esse que invadiu. Inclusive, há mais de uma matrícula e eu cheguei à conclusão de que seria o caso de votar pelas conclusões, portanto, por esses fundamentos. Para não precisar converter em diligência, eu lia a decisão judicial do Tribunal Regional, que transcreveu a sentença e cheguei a essa conclusão. Foi feita uma perícia, manifestação, foram várias as ações. Eu acho que essa é... eu voto nesse sentido, portanto. peraí, qual foi a sua foto? Desculpa. Eu ainda não conheci todas as conclusões. Ah, tá. Eu estava só terminando de redirar até aquilo outro. matou-se. Relator, presidente. Esse é o 181. Peraí, 181. Peraí. Cléber, você deu provimento mesmo? isso? Sim. Tá. Raíl, eu acompanho. Eu acompanho. Eu acompanho. Eu acompanho. Tá, André? Eu acompanho. Você ia falar alguma coisa? Alguém ia falar alguma coisa? Não? Não, eu só disse que eu dei provimento para tornar insubsistente o lançamento. Tá, então, a Código de Atenção Colegiado, por unanimidade de votos, dá provimento ao recurso voluntário, votou pelas conclusões do conselheiro Pinheiro. O mesmo resultado, ele é replicado no 182. Certo? E aí, você pode fazer o 183. Os itens 183 e 184 têm como recorrente a Companhia Melhoramentos de São Paulo. Pode fazer o 183. O item 1, por algum motivo, a pauta está invertida. O item 1, 184, é do exercício 2009 e o item 183 é do exercício 2010. Faz alguma diferença fazer um primeiro ou outro? Não, são o mesmo assunto. Eu vou ler o... se eu não estou enganado, não faz diferença. Eu vou ler o 183. Ok. chamando a atenção que foram apresentados memoriais para esses dois processos. Não pude decidir recurso voluntário. A decisão de piso julgou improcedente impugnação. Notificação de lançamento, revisão de malha de IDR. esse o 183 exercício 2010, Fazenda Santa Marina, localizado no município de Bragança, Paulista, São Paulo. A área é de 578,3 hectares. Pós-regulamento intimado, o contribuinte deixou de comprovar o VTN. Nesse caso aqui, R$ 1.974,22 centavos por hectare declarado. em consequência, a fiscalização arbitrou o VTN com base no menor valor comercial com a petidão agrícola, Campos, no valor de R$ 11.157,00. reais e reais e dois centavos. Intimado da decisão de piso, a recorrente em síntese afirma que o VTN declarado no exercício restou confirmado por laudo técnico elaborado por engenheiro credenciado com observância das normas da BNT, tomando por base os preços de mercado publicados pelo Instituto de Economia Agrícola, que é vinculado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. O outro 184 é idêntico, apenas altera o exercício que é o exercício 2009. As demais razões são iguais com exceção do valor do VTN arbitrado, que ele é um valor menor com base no CIC. Então, retornamos ao 183 mérito. Então, o custo do recurso e no mérito. Em detrimento ao valor da terra nua declarado pelo contribuinte no importe de R$ 1.973,53 por hectare, a autor da lançadora adotou R$ 11.157,02 por hectare para o imóvel extraído do CIC para considerar a existência de subavaliação. o montante de R$ 11.000,00 corresponde ao menor valor médio para a aptidão agrícola campos para as terras do município de Bragança paulista, a partir de informações prestadas pela Secretaria Estadual de Agricultura do Estado de São Paulo, relativas ao exercício de R$ 11.000,00. No custo da ação fiscal para comprovar o valor da terra nua na data do fato gerador, a empresa fiscalizada apresentou um laudo técnico assinado por um engenheiro agrônomo Paulo de Melo, datado do ano de 2013, acompanhado de RT. Neste laudo apresentado, o valor total do imóvel foi calculado com base em dois métodos distintos. Método da Renda que resultou em um VTN de R$ 463,96 por hectare e um método de comparação com os preços de terras publicados pelo IEA, é o Instituto de Economia Agrícola. Nesse caso, um hipote de R$ 2.501,47. Para ambos os métodos de avaliação obteve-se o valor da terra nua após dedução de valores de cultura de eucalipto e das benfeitorias. O engenheiro responsável pelo laudo considerou as duas metodologias aptas para convalidar os dados da declaração fiscal e o imposto recolhido no exercício. Porém, optou por adotar a primeira delas que tem pelo método da renda. A respeito das justificativas, por que ele adotou essa primeira e não a segunda serão detalhados mais adiante no meu voto. Ao apreciar o litígio, o acordo de primeira instância não acolheu qualquer um dos valores descritos no laudo sobre a justificativa que o documento não atendia aos requisitos estabelecidos na NBR 14653 da BNT para atingir o grau 2 de fundamentação e precisão com base na apuração do valor da terra com fundamento em dados de mercado. Pois bem, o ativo 14 da lei 9.393 autoriza o lançamento de ofício com base em arbitramento na hipótese constatada sobre a avaliação. As informações sobre o preço de terras e essa autorização o habitamento se dará com base nos preços de terras segundo critérios da lei 8.629 e a partir de levantamentos realizados pela Secretaria de Agricultura das Unidades Federadas e dos Municípios. As informações compõem os dados do CIPT que tem a aprovação pela portaria da Secretaria da Receita Federal de 2002 e são alimentados pelas administrações públicas estaduais e municipais. Os levantamentos em preço de mercado do VTN têm origem em transações ofertas opiniões ou laudos de avaliação sobre imóveis em determinado município. Observados a localização dimensão potencialidade restrições para aproveitamento da terra entre outros aspectos. Com relação aos Recitos de 2010 enquanto o VTN médio declarado pelos contribuintes para imóveis localizados no município de Bragança paulista foi equivalente a R$ 13 mil aqui tem um erro de redação repito duas vezes enquanto mas enquanto o VTN médio é R$ 13 mil a Companhia Melhoramento de São Paulo informou um VTN de 1973 a acentuada discrepância entre os valores é indicativa de possível subavaliação no preço das terras então a autoridade fiscal estimou o VTN por hectare a partir do CIPT que tem um respaldo na lei e considera os dados informados pelo órgão público estadual municipal conforme o quadramento de apertidão agrícola particularmente e aqui é interessante para os imóveis localizados no município de Bragança paulista as informações que serviram da base de cálculo por abertamento do preço da terra foram prestadas pela Secretaria Estadual de Agricultura do Estado de São Paulo que nós vamos ver que utiliza a mesma fonte do contribuinte mais adiante nesse cenário o laudo de avaliação 2003 acompanhado de manifestação técnica e também tem um parecer técnico de 2016 ou seja toda uma apresentação de informações complementares ao lado técnico também pelo mesmo profissional no meu entender eles não geram convicção para afastar o VTN habitado pela autoridade tributária e na sequência eu passo então a expor as razões desse meu convencimento primeiro eu analiso o método da renda que foi o engenheiro agrônomo ele deu preferência entendendo que esse deveria prevalecer sobre o outro isso também consta do laudo no método da renda o laudo justifica que a avaliação dos preços da terra com base em dados de produção do ano de 2009 é o mais adequado ao presente caso 2009 que é o ano anterior por se tratar de estimativa de período pregresso além disso o método da renda é mais confiável em longo prazo na medida que a metodologia de comparação direta embora correta também incorpora valores especulativos do mercado de terras a NBR a norma da BNT a 14653 que trata da avaliação de imóveis rurais recomenda que deve ser empregado preferencialmente um método comparativo direto de dados de mercado na avaliação das terras nuas por meio do tratamento técnico dos elementos comparados pertencentes à amostra a toda evidência a norma técnica não contém orientação de espírita de congruência com a realidade do processo avaliatório na hipótese que se procure estimar o preço do mercado da terra nua em determinada data o método comparativo de dados do mercado de terras agrícolas com características tanto quanto possíveis semelhantes ao do imóvel que se pretende avaliar é o procedimento que melhor se amolda a natureza do bem desta avaliação não há impedimento de se voltar ao passado para fazer pesquisa de preços de terra do mercado local a própria NBR trata da coleta de dados e informações a respeito de negociações realizadas e ofertas contemporâneas à data de referência da avaliação isto é numa determinada abrangência territorial e temporal aliás o passado não era tão um rinco inferior a cinco anos o laudo apresentado é datado do início de 2013 quando aqui se pretende avaliação da terra nua no início do ano de 2010 a advertência sobre possibilidade de valores irreais especulativos para os imóveis rurais que é um ponto destacado no recurso ela também está contemplada na NBR da BNT nessa parte da utilização do método comparativo direto de dados de mercado no caso a NBR diz que é aconselhável confronto entre dados de oferta e transações efetivas além de realizar visitas e imóveis que compõem a amostra de forma a verificar a aderência de dados coletados ao propósito da avaliação em momento algum o laudo de avaliação comprova a inexistência de dados disponíveis para pesquisa comparativa de mercado ao tempo do fato gerador do imposto tampouco demonstra que embora feita a verificação de informações em cartórios órgãos órgãos públicos corretores imobiliárias revelaram-se essas informações emprestáveis para um fim que se destinavam tendo em vista a qualidade e quantidade é nítida a percepção de falta de interesse e esforço do profissional para realizar o levantamento de transações e ofertas das terras agrícolas com vistas a obter negócios de compra e venda comparáveis de maneira a utilizar o método comparativo direto de dados de metal dentre as metodologias aplicáveis a avaliação de bens o método da renda procura estimar o valor presente do fluxo de renda futura da terra é também conhecido como método da capitalização da renda em caráter secundário a mesma NBR já citada da BNT que trata da avaliação de imóveis ela admite o uso desse método da capitalização da renda na avaliação de terras nuas sem prejuízo da respectiva justificativa do responsável pelo trabalho no ponto do laudo e desde que observaram os preceitos básicos da própria norma da BNT é sabido no entanto que a utilização desse método de capitalização da renda implica muitos desafios para o avaliador na tarefa de estimar corretamente os parâmetros a serem utilizados nos calcos tanto no que se refere a renda líquida anual quanto a escolha da taxa de desconto a identificação dos componentes do cálculo a partir de critérios idônicos e fundamentados é aspecto imprescindível para a correção da avaliação visto que influenciou sob a maneira a estimativa final do valor presente do imóvel em que pese tais exigências o laudo utilizou tão somente o ano isolado de 2009 para cálculo das receitas e despesas geradas pela atividade rural associadas ao imóvel com desprezo ao desempenho ao longo do tempo ao longo do tempo extrapolando o resultado do empreendimento para os anos seguintes somente com base nessa análise do ano isolado de 2009 em um período de capitalização de 50 anos eu cito as folhas onde está a memória de cálculo a NBR contém advertência expressa contra a necessidade de avaliação de indicadores e parâmetros apresentados efetivamente pelo setor nem pode se pretendesse utilizar o método da capitalização da renda com a finalidade de encontrar uma aproximação do valor de mercado em contrapartida o laudo priorizou um modelo determinístico de rendas líquidas com receitas e despesas sem variação ao longo do tempo com escolha de um único cenário ausente explicação plausível pelo profissional responsável pelo laudo por sinal para efeito de estimular a receita glutanol da fazenda Santa Marina valeu seu avaliador de um texto sobre mercado florestal no estado de São Paulo publicado pelo IEA no qual se deixa claro que o valor de mercado do metro público do eucalipto pago ao produtor sofreu retração no período de 2008 a 2010 em razão dos efeitos da crise financeira mundial naquela época 2007 2008 que todos nós nos recordamos a cotação média de 48,90 reais por metro público utilizada no laudo é ainda inferior ao nível pré-crise do ano de 2008 o que para mim reflete na própria credibilidade do cálculo estimativo da receita bruta e da receita líquida da produção florestal para os anos subsequentes quanto a taxa de desconto utilizada para calcular o valor presente do fluxo de caixa projetado foi agitada em 10% ao ano não há apontamentos e justificativas aparentando um parâmetro subjetivo do engenheiro disso sobrevêm dúvidas com o motivo de não usar 9 ou 8% ao ano por exemplo cabe recordar que uma maior taxa de desconto implica menor valor presente do recebimento da renda líquida e portanto a redução da estimativa do valor do imóvel baseada na geração de receita em suma nos modos em que é realizada a avaliação pelo método da renda é duvidosa prejudica a confiança nos valores projetados e não é capaz de dotar o laudo de fundamentação suficiente para o fim pretendido tornando-o tornando-a no caso avaliação ineficaz para fazer prova do valor do imóvel de metade aqui só para para recapitular tanto nesse método que eu analisei agora e vou analisar no seguinte ele estima o valor do imóvel rural e a partir do imóvel rural ele faz uma dedução no valor das culturas do que está em cima da terra inclusive de befeitorias e chega ao valor da terra nua está bem então é esse o critério agora o método de preços da terra preços de terra esse método também consta do laudo chegou o laudo chegou um valor maior mas o engenheiro justificou como já disse antes que embora pudesse ser utilizado esse segundo método ele preferiu utilizar o primeiro e o primeiro justificava o valor do laudo o valor da declarado então nesse caso aqui do método de preços de terra o laudo não adotou o método comparativo direto de dados de mercado que é a metodologia recomendada pela ABNT para avaliação do preço da terra o efeito a metodologia utilizada no trabalho não estima o preço da terra nua apoiado no levantamento de mercado local de imóveis rurais com características comparáveis ao imóvel de avaliação a partir de transações ofertas e opiniões observaram tratamento de dados para fim de homogeneização da amostra para delimitar o valor total do imóvel rural o que fez o laudo ele levou em consideração os preços médios de terras de campo e de reflorestamento para a região de Bragança paulista publicado pelo IE chegando a 4 milhões e 500 desta importância ele subtraiu os valores da plantação de eucaliptos e das benfeitorias no importe de 2.7344.000 reais respectivamente o que resultou então no valor da terra nua 1.446.000 e o valor por hectare de 2.501 reais que eu já havia mencionado no começo pois bem em primeiro lugar como restou esclarecido nos autos a fonte de dados do VPN médio do CIPT por hectare utilizada pela fiscalização está sentada na pesquisa do IE no mesmo instituto então essa é uma particularidade aqui como é no estado de São Paulo e os dados são encaminhados pela secretaria de agricultura do estado de São Paulo e ela o instituto é vinculado também a essa secretaria quando ela encaminha os dados para a receita federal ela encaminhou nessa época os dados que são os mesmos que são publicados pelo instituto a que está a ela é vinculado isso está claro nas folhas 476 a 478 a recorrente pretende a substituição do CIPT por outro critério de abritamento igualmente com origem nos dados publicados pelo mesmo instituto porém a partir de uma interpretação distinta para o VPN divulgado o fundamento no laudo de avaliação o recurso voluntário afirma que o imóvel rural e suas terras são indissociáveis de modo que não há preços de mercado para a terra nua efetivamente apartada das demais características do imóvel os preços médios que são divulgados pelo instituto para a terra nua são tratados pelo avaliador como valores de mercado do imóvel de forma integral não deixando dúvidas que estão incluídas as culturas e as benfeitorias penso diferente o conceito de terra nua da pesquisa do instituto de economia só um momento sim o instituto de economia agrícola o conceito de terra nua da pesquisa desse instituto não destoa da definição da lei tributária tampouco da NBR segundo a lei tributária o valor da terra nua é o valor de mercado do imóvel rural excluído as construções instalações benfeitorias culturas florestas plantadas pastagens melhoradas e cultivadas trago o dispositivo da lei por sua vez o conceito da NBR não é diferente pelo contrário eu entendo que assemelha-se diz a NBR que terra nua é a terra sem produção vegetal ou vegetação natural ou vegetação natural ou a terra com vegetação natural quanto a metodologia do levantamento realizado então por esse instituto eu trago aqui ao voto um trecho retirado do sítio da própria internet desse instituto e um trecho contemporâneo ao procedimento de revisão já que nos últimos três ou quatro anos o instituto fez uma modificação um pouco da metodologia até para se adequar a própria norma da Receita Federal então eu procuro trazer aqui o que o instituto explicava no site numa época contemporânea ao procedimento de aferição que é o próprio fato gerador de 2009 2010 então ele explica aqui toda a metodologia de levantamento do valor da terra nua no estado de São Paulo que é feita pelo instituto como se observa no texto copiado o levantamento dos dados é dotado de caráter subjetivo feito com base no preenchimento de questionários por agentes do mercado imobiliário espalhados por todo o estado de São Paulo percebe-se um claro direcionamento para que a opinião dos informantes reflita os preços praticados no mercado de terra paulista de terras paulistas sobre duas vertentes o valor da terra nua dentro de cada classe de aptidão agrícola e o valor dos imóveis rurais com benfeitorias divididos por faixas de tamanho na época dos fatos os preços das terra nua eram apurados nos meses de junho e novembro junho e novembro de cada ano ao passo que os preços dos imóveis com benfeitorias eram apurados anualmente no único mês mês de junho com relação ao valor da terra nua a metodologia do instituto faz expressa referência ao conceito de legislação tributária para orientar o preenchimento dos dados por parte de seus colaboradores com exclusão de valores de culturas florestas construções e prefeitorias para efeito de atribuir o preço da terra nua nas diferentes categorias segundo a Petitão Agrícola não importa qual tipo de cultura está sobre ela nem o valor do mercado destas logo não me parece apropriado afirmar que os dados do instituto para a terra nua abstém-se de efetuar exclusões de valores de construções benfeitorias culturas pastais na primeira vertente que é o valor da terra nua dentro da classe de aptidão agrícola os preços médios da pesquisa do instituto tem o propósito de reproduzir o valor da terra nua alinhando-se ao conceito da legislação tributária aliás a Secretaria Estadual de Agricultura do estado de São Paulo prestou a informação que o valor médio da terra de campo no município de Bragança nesse exercício correspondia a 11.157 exatamente o levantamento publicado pelo instituto para o mês de junho de 2010 é oportuno assinalar que no cálculo do valor da terra nua com base nos dados de preços de terra do instituto o laudo de avaliação chega a deduzir inclusive o valor das benfeitorias quando sabidamente não compõem os dados de mercado divulgados para o valor da terra nua questiona o recurso voluntário que a fiscalização tributária adotou equivocadamente o valor da terra nua de 11 mil o qual se refere ao preço das terras em junho de 2010 segundo o banco de dados do instituto na ótica do recurso voluntário a opção pelo resultado de novembro de 2009 já que as publicações o levantamento como dito o levantamento era feito duas vezes ao ano novembro e junho o de novembro de 2009 como fez o laudo de avaliação ele seria sem soma de dúvida mais apropriado por estar mais próximo da data do fato gerador primeiro de janeiro de 2010 do que junho de 2010 e como já dito sobre esse tema o VTN médio de 11 mil foi formado pela própria Secretaria Estadual de Agricultura do Estado de São Paulo para a FIIs e aplicação no exercício de 2010 não é fruto da escolha do agente lançador e sim da aplicação da lei inclusive mais favorável ao contribuinte pois o fiscal utilizou o menor valor para a totalidade da área do imóvel os preços do instituto são obtidos a partir de preenchimento de questionários pelos informantes e essas transações ofertas e opiniões que servem para alimentar o questionário e são preenchidas pelos colaboradores elas não correspondem necessariamente ao mês de levantamento dos preços ou seja os dados podem dizer respeito a um dois ou três meses anteriores influenciando o resultado já que eventualmente pode não se ter uma avaliação naquele mês por tal motivo a depender da situação não é possível descartar a possibilidade que os preços médios para o valor da terra no apurados em junho expressem com mais veracidade o mercado de imóveis rurais no início do mesmo ano quando comparado com o levantamento pelo instituto no mês de novembro do ano anterior isso tudo em determinado município ou região em outras palavras inviável afirmar categoricamente como faz o recurso voluntário que os valores do instituto publicados pelo instituto para o mês de novembro de 2009 são mais fidedignos para a data do fato gerador do imposto cabe frisar que os dados do CIPT e as publicações do instituto tem a finalidade de apresentar um valor médio referencial ambos utilizados para fins de estimativa na ausência de informações específicas sobre o preço de mercado da terra nua por razões de praticabilidade para suprir deficiências probatórias no caso em apreço a recorrente não providenciou a juntada de avaliação específica do imóvel rural representativa do preço de mercado da terra nua pertencente à fazenda Santa Marina capaz de evidenciar o seu valor em função das suas características próprias tais como vias de acesso tamanho localização recursos naturais aptidão da terra capacidade de uso entre outros tantos fatores que interferem de maneira significativa no preço segundo as individualidades da propriedade não altera o raciocínio o procedimento que o preenchimento da declaração pelo qual o contribuinte ele forma o valor total o valor das benfeitorias e culturas e aí o sistema calcula o valor da terra nua por uma cooperação aritmética o VTN ele deve refletir o preço de mercado das terras apurada em 1º de janeiro do ano que se refere à declaração cabendo ao declarante o ônus probatório de atestar a rigidez desse valor que ele informa quando for intimado para fazê-lo essa autoavaliação da terra nua ela está expressa vem expressa no artigo 8º da lei 9.393 então na falta de apresentação de laudo de avaliação em conformidade com a NBR esse laudo em conformidade com a NBR mas também capaz de comprovar o valor fundiário menor a preço de mercado e na data do fato gerador não cabe alterar o VTN habitado pela fiscalização então eu estou conhecendo do recurso e negando o provimento esse processo esse assunto não me recorda exatamente de termos enfrentado uma discussão mais aprofundada muito embora nos memoriais a recorrente traz dois acordos se eu não estou enganado são a relatoria do doutor Raíde que inclusive eu acompanhei na época todos acompanhados se não me engano nessa parte eu fiz até o voto vencedor mas sob outro ponto eu não analisei a fundo mas aquela mesma situação que está que está naquele voto eu tenho um outro processo que eu já indiquei para a pauta mas não está na pauta porque o seu valor é superior não foi não foi não está na reunião aqui desse mês nas reuniões virtuais porque o valor é superior a um milhão mas nós vamos novamente enfrentar aquela situação lá e aí eu estou trazendo o meu ponto de vista agora com passado alguns anos e também com a visão do relator não sei se eu consegui se eu deixei os senhores com alguma dúvida sobre exatamente o que está sendo discutido aqui e sobre os argumentos do contribuinte e eu estou à disposição já que são situações um pouco diferentes inclusive tem um outro método de avaliação que é o método da renda que o contribuinte utilizou também e essa particularidade de nós sabermos aqui com toda a fonte da origem de dados do CIPT nós temos aqui total segurança da fonte de origem de dados do CIPT que é a mesma fonte que o contribuinte utiliza no segundo método só que ele para os valores dessa fonte ele dá uma outra interpretação do que significa diferentemente do CIPT só que o CIPT é alimentado pela a pelo ofício por dados encaminhados pela própria Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo excelente é vamos lá alguém quer perguntar alguma coisa doutor eu não lembro eu não lembro especificamente se aquele caso que julgamos lá atrás era idêntico a esse eu creio que não ele ele não é idêntico não não é idêntico por isso que eu nem eu só estou falando mas até porque depois o recorrente pode consultar a nossa a nossa sessão a nossa negoação que eu tive conhecimento eu analisei o memorial que trouxe essa informação nova o que é posterior ao recurso e que os senhores também tiveram acesso e eu olhei eu olhei o recurso e ele envolve também uma nova forma de uma forma alternativa de estimar a o valor aterrador feita por meio de um laudo e o laudo não utiliza esse método direto comparando amostras não ele utiliza exatamente dados de uma publicação e como eu já adiantei nós no retorno da da sessão das reuniões presenciais esse processo acho que é mais de um ele está na pauta e nós enfrentaremos novamente a situação e eu trago então o meu posicionamento sobre essa situação aqui porque aqui aqui doutor Raíde esse segundo método não o método da renda né que eu meto a parte e eu justifiquei refutei com base em argumentos específicos no caso do segundo método o que eu quis destacar é que ele também ele quer ele utiliza também um arbitramento porque não há avaliação específica do imóvel ele quer contestar um arbitramento que é o CIPT por meio de um outro arbitramento ou seja ele quer dizer que o critério de arbitramento deve ser revisto basicamente é isso se não ficou claro esse ponto mas é o que eu tento dizer aqui e faço assim uma contraposição dizendo habitamento com habitamento prevalece no caso do CIPT até porque vou ilustrar uma situação que pode ser aplicável em outras servir para outros casos que a gente julga é comum nós usarmos no estado de São Paulo tem a então tem essa publicação do Instituto de Economia Agrícola que é muito conceituada mas ele tem dados como eu disse de junho e de novembro de um ano de cada ano aqui a Secretaria encaminhou os dados de junho de 2010 estão sendo alimentados para o exercício de 2010 mas poderia muito bem a Secretaria de Agricultura encaminhar os dados de novembro de 2009 como ele disse que seria o melhor mas por que que a Secretaria não encaminhou o que que não são esses dados de novembro de 2009 que estão no CIPT para o exercício de 2010 e sim os exercícios os valores de junho de 2010 da publicação do Instituto por que que a Secretaria encaminhou esse dado assim como o município o município poderia pegar e fazer a média se ele fizesse a média do ano de 2010 ou do ano de 2009 e encaminhasse para a Receita Federal esses dados seriam do CIPT certo então tem essas todas essas peculiaridades não eu entendi só em relação ao comparativo o encaminhamento comparativo entre aquele processo que julgamos já faz muito tempo acho que o o acordo acho que é 2018 se eu não estou enganado 2017 ou seja três anos que é de julho coincidentemente e uma coisa tenho certeza que não chegamos a analisar o processo lá os dois processos que a recorrente se refere-se nesse nessa nessa maneira que o senhor analisou nessa dessa maneira completa por assim dizer não que naquele caso não analisamos de uma maneira completa mas o senhor na visão de relator foi bem mais a fundo do que eu fui naquele caso digo isto porque além dessa particularidade da análise eu não lembro no caso que julgamos e dessa especificidade e dessa especificidade em relação a tela cipto ao sistema cipto naquele caso que também trata a mesma empresa né a gente não analisou e eu não cheguei na conclusão de que o sistema cipto no caso de São Paulo como o senhor disse é alimentado de uma forma bem mais convincente convincente do que os outros que estamos normalmente lidamos aqui né é eu não diria que seria assim talvez no passado fosse desse jeito né ou atualmente tem municípios que fazem seu próprio laudo né o laudo das terras do município é um laudo específico isso tem até na internet exatamente para atender não é mais um o valor da do instituto mas tem esse eu concordo que inclusive eu quis destacar aqui do cliente que esse é um ponto realmente importante porque nós analisamos ontem aquele caso do do cipto do lado do Mato Grosso do Sul né aquele aquele dado que a gente vê como a alimentação do cipto é precária naquele caso né então o laudo ele apresenta-se muito mais confiável né temos que dar uma confiança para um laudo específico né mas nesse caso aqui nós temos ainda nós temos esse detalhe de que é possível estar comprovado nos autos que os dados do cipto tem as telas inclusive eles foram informados pela secretaria com base nos dados do instituto né então aí fica muito claro que o que o contribuinte quer nesse segundo método é continuar com o arbitramento continuar com o arbitramento porque estamos trabalhando com média média valor referencial não estamos trabalhando com imóvel fazendo essa declaração estamos trabalhando com uma média e ele quer utilizar os dados da média ele quer dar um outro tratamento seja pelo período de levantamento aquele novembro junho né seja o que significa o valor se o valor só engloba a terra nua que é o que eu defendo aqui embora o engenheiro faço aqui o engenheiro responsável pelo laudo ele diz num nos documentos que ele inclusive trabalhou na secretaria de agricultura então ele teria conhecimento como funciona mas ele quer que prevaleça que o valor da terra nua que é divulgado e que foi alimentado no CIPT não é o valor da terra nua como a receita a definição tributária e sim seria o valor do imóvel então que ele desconta deduz os valores das culturas e benfeitorias esse é um ponto central eu queria eu quis elencar esse ponto porque como o senhor bem aleitou naquela oportunidade julgamos por conhecer do laudo por adotar o valor confiante do laudo e se apegando na questão da confiabilidade como o senhor disse na confiabilidade na época eu até disse o laudo traz detalhamento do imóvel e tal e na época ele até utilizou como forma de de valor venal não é valor venal do VDN como parâmetro uma publicação de uma revista agranual se não estou enganado e até disse ó essa revista é é tem caráter de renome além disso como como disse qual foi a palavra que eu utilizei aqui é essa publicação não se dá por conta da prestação específica ou seja não há interesse alheio e tal mas eu estou querendo falando tudo isso já para justificar uma eventual mudança de entendimento né perfeito doutor é exatamente doutor Cleverson na tela na tela que eu não estou conseguindo abrir o processo quer dizer que na tela do CIP diz que é alimentado por dados desse I e a é isso? isso 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 no caso no caso particularmente aqui nessa situação é os dados que estão no CIP eles foram eles foram é informados pela Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo e a Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo utilizou os dados do Instituto que ele publica é dados para o mês de junho de 2009 nas folhas que eu cito que são folhas 476 a 78 nesse processo dá para se perceber perfeitamente que os valores publicados que inclusive podemos pode se acessar na internet doutora Andréa é só ir no site fazer a consulta lá pelo ano vai aparecer os valores esse valor vai aparecer como valor médio para campos no mês de junho aqui aqui é 2010 né mês de junho de 2010 então podemos consultar só que aí lá a publicação os dados os levantamentos são feitos por escritórios o Estado o Estado de São Paulo é dividido em escritórios em regionais regiões administrativas se eu não me engano nessa denominação em escritórios então há uma uma divisão e o município de Bragança ele está tem que associar uma dessas desses escritórios ou regiões é basicamente é isso né muito passando pode ter obrigado pronto senhoras Matheus presidente embora reconheça o esforço do recorrente bem como do profissional habilitado para fazer o trabalho técnico no caso conforme como pontuou o doutor Kleberson não houve atendimento integral ao meu ver das normas da BNT motivo pelo qual embora o recorrente acredite que este laudo espelho melhora o valor da terra nua ele acaba por desvirtuar um pouco do entendimento da legislação que faz referência às normas da BNT então eu acompanho doutor Kleberson acompanhe o relatório além das palavras do doutor Matheus que frisou o esforço do contribuinte bem como do engenheiro ao elaborar o laudo além desse ponto acrescento também um acrescento que cada caso é um caso naquela oportunidade julgamos por conhecer do laudo dita as consequências dita análise dos autos naquele momento porém ao analisar esse esse processo específico em especial pelo brilhante pela brilhante exposição do doutor Kleberson no presente caso tanto no 183 quanto no 184 o laudo não gerou convencimento de que se trata do melhor valor do VTM mas sim um bem arbitrado pelo auditor fiscal com base nas informações da tela CIP portanto eu acompanho o posicionamento do relator Rodrigo Rodrigo Robato André Acompanhe o relator André Acompanhe Eu também então por unanimidade posso negar provimento o 184 é igual né sombra do exercício como você disse certo É o exercício o 184 seria o exercício anterior né 2009 mas mas o muda valores mas o raciocínio na estrutura toda é igual né tudo é igual só os valores do arbitramento os valores que o recorrente chega né ele utiliza parâmetro no caso do método da renda ele utiliza sempre o parâmetro para estimar a renda do ano anterior né então tem diferença de números mas o raciocínio é exatamente o mesmo os argumentos são todos os mesmos então mesmo com o resultado do julgamento se todos concordam permaneça como estão sem observações estão 184 julgado é agora o item 36 é presidente pode dar um intervalo de dois minutos por favor posso dois minutos mesmo tá muito até o fim até o fim até o fim Obrigado.